Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou presa em seus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai fora de luz Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não Não me calma mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu esforço Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou presa em seus passos É só você chamar É só você chamar que eu vou Mas tem que me prender Mas tem que me prender Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu esforço Por um segundo de amor Mas tem que me prender Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu esforço Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao meu esforço Por um segundo de amor Muito obrigada Não H worries Não Whoever é Que vive sempre ao seu esforço Meu Deus Amém Eu já tinha